Tato com 3 mulheres de 10 anos Eu cuido Vai Dois Um, dois, é Ninguém gosta mais de salsicha que eu Ninguém gosta mais de melão que meu irmão Mas deixa eu contar pra vocês Meu avô só quer chantilly com salsão Ai, ai, ai Até minha avó já entrou na jogada Propôs outro prato, quem sabe rabada Meu avô ficou roxo de raiva E então bisou chantilly com salsão Ai, Jesus Levei meu avô ao doutor psiquiatra Calvelo foi logo dizendo Na lata Esse homem tem jaito De quem nunca janta Receito Tremou-se Com fanta Ai, meu sais De quem nunca janta O doutor psiquiatra Teimoso Meu irmão Ninguém gosta mais Até minha avó de melão Que meu irmão Que faça esse velho Proces meu avô Levei meu avô com salsão Ai, ai, ai Cristão Nessa terra Quem sabe rabada Propôs outro prato Com fanta Ai, meu sais Que ao vê-lo foi logo Já entrou na jogada Será que não existe Um cristão Nessa terra Que faça esse velho Teimoso Abrir mão É o pago Uma grana Sentida Pra quem Tirar do vovô O salsão Pra quem Pirar do vovô Seu velho Arremão Proces Pera Nessa terra Com Tema Pra quem Seu velho Cuau É